Volta com o Balanço Geral, aproveitar que a gente já tá com imagens na tela da nossa atual Miss Breves. Vamos conferir a entrevista dela completa, ela que esteve aqui no prédio da Marajó TV, nesse bate-papo, a gente trazendo um pouquinho dessa expectativa, também agora a realização de um sonho pra essa brevença. Veja aí. No último final de semana, aconteceu aqui na cidade de Breves, o desfile de Miss Breves 2022, onde entre oito candidatas, foi escolhida uma pra representar a beleza brevence. Aqui ao meu lado já está ela, a Raíssa Lobato, de apenas 18 anos, uma menina linda que foi escolhida para representar a beleza brevence. Raíssa, conta pra gente a emoção de você participar do concurso pela primeira vez, né? E também a emoção de ganhar o título. Cara, pra mim tá sendo uma honra poder receber todo o carinho do pessoal por ter ganhado esse título, era um sonho meu e eu lutei muito, 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 ensaiei muito, meus pés doíam muito, muito mesmo. Então, tá sendo uma honra pra mim ter conseguido chegar, alcançar a minha meta, né? Ganhar essa faixa, representar a minha cidade e eu tô muito feliz com isso. Raíssa, conta pra gente como começou a tua paixão pela passarela, né? Desde quando você viu, os teus olhos brilharam pela passarela? Na verdade, isso desde criança, sabe? Eu sempre tive vontade e pelo fato de eu ser alta, todo mundo falava, a minha família sempre apoiava, falava, tem amiz da família, tem amiz da família, todas as pessoas me apoiavam sempre, falavam, ah, vai pra minha esbrevia, vai pra minha esbrevia, falavam pra minha mãe, né? E, só que a mamãe nunca, assim, gostava, tipo, não queria que eu fosse ainda, sabe? Mas, graças a Deus, assim, não deu tudo certo e ela me apoiou mais do que nunca, foi a pessoa que mais me apoiou, sabe? E eu sempre tive essa paixão por passar ela e até que aí deu certo, graças a Deus. Belíssimas mulheres, com lindas apresentações. Você, em algum momento, teve aquela dúvida, será que eu vou ganhar? Em muitos momentos. Foi, literalmente, uma disputa muito acirrada entre eu e as meninas, porque todas elas tinham passarelas perfeitas, elas eram lindas, tinham potencial, todas tinham potencial. Tanto que foi uma votação muito acirrada, sabe? Pra eu ganhar foi, graças a Deus, mas foi bem acirrado. E, em muitos momentos, eu cheguei a duvidar sobre a minha capacidade. Eu passei por muitos momentos difíceis, por incrível que pareça. Chorava com medo de não conseguir, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Raíssa, no concurso, vocês tiveram três etapas. A etapa de mostrar a roupa típica, né? Vocês tiveram o desfile de biquíni e também a roupa de gala. Qual desses você se sentiu com mais dificuldade? Olha, foi o último traje, que foi o traje de gala. Por conta de ter todo um processo pra você conseguir desfilar naquele vestidão. Vestido super justo, ele é longo, vai até os pés. Tem a questão de ter medo de tropeçar no vestido, né? Pra mim, foi o mais complicado, sabe? Tem todo um processo, tem que... Nossa, é bem difícil mesmo. Pra mim, foi o mais dificultoso foi esse. Fora que eu notei que, praticamente, todos os concursos de belezas, as modelos usam um sapato altíssimo, que dificulta ainda mais, né? Exatamente, por conta do salto mesmo. Eu tinha muito medo de tropeçar no vestido, fazer algo errado na passarela. E, por conta do salto e o vestido, foi muito difícil. Agora, pra finalizar, o que você tem a dizer? As meninas lindas que estão nos assistindo nesse momento, que têm o sonho de um dia poder representar a beleza brevense. Qual recado você deixa pra essas meninas? Bom, primeiramente, que vocês não desistam nos sonhos de vocês. Porque Deus vai abençoar todas vocês de uma forma grandemente, assim como Ele me abençoou. E se você sonha, se você tem fé, Deus vai te abençoar e você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Se você sonha em fazer um desfile, você vai conseguir. E não desiste dos seus sonhos. Já estou aqui com o Bruno, que é produtor da Raíssa, né? Primeiramente, parabenizar. Ah, Raíssa, já parabenizei, né, pessoalmente. Agora, quero parabenizar você. E quero lhe perguntar qual a emoção de ter ganhado o concurso Miss Breves 2022. É muito gratificante pra gente, né? Até mesmo, como eu comentei com ela, né? Não é fácil. Foi a primeira vez dela. Foi um convite meu, né? Aí, então, é árduo, é cansativo, mas no final deu tudo certo, entendeu? Então, a gente conseguiu colocar ela no topo ao Miss Breves 2022. Mas me conta, como estão os planejamentos para os próximos concursos? E vocês estão planejando, por exemplo, um Miss Pará? Tipo assim, eu convidei ela, fiz o convite pra ela, tá? Aí, o Miss Pará é um nível altíssimo, sabe? Que é estadual, né? Aí, então, a gente tá com esse planejamento ainda. A gente vai levar uma proposta, tá? Pra prefeitura. A gente vai conversar e ver aonde a gente vai chegar, né? Quanto a questão é de despesa. Mas que o Breves vai ser muito bem representado no concurso Miss Pará. Porque ela tem porte, entendeu? Se Deus quiser, se ela for, a gente vai fazer de tudo pra trazer o título pra Breves. E a gente, é claro, tá na torcida aí, né? Por ter uma representante brevense no Miss Pará. A gente espera que dê tudo certo. E a gente pode dizer que a Marajó TV está aqui à disponibilidade, tá bom? Sempre. A gente agradece muito por vocês terem aceitado o convite de vir aqui. E voltem sempre. A gente que agradece, tá? A oportunidade que mídia é fundamental pra qualquer concurso, né? Então, é isso, gente. A gente vai lutar no Miss Pará agora, se Deus quiser. Vou pedir pra Raíssa, né? Mais uma vez se despedir dos nossos telespectadores. E pra finalizar, ela vai fazer um desfile lindo pra gente. Que nem ela fez no Miss Breves. Bom, primeiramente, quero muito agradecer o convite. Muito obrigada por convidarem a gente. So, wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost So, wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I I didn't know I was lost I didn't know I was lost Olha só, gente. Que momento importante, né? Parabenizar essa jovem brevense Que agora representa Todas as mulheres breves Toda a beleza do nosso povo E a gente continua também Acompanhando essa situação Agora a gente vai pro nosso Balanço na Rede